Então eu já venho falando há algum tempo sobre a ação desses seres que estão tanto no mundo físico quanto no extra físico. E eu vou aproveitar alguns vídeos que reproduzi da internet para dar algum exemplo a vocês de como esses objetos atuam, de como eles se apresentam na atmosfera. Alguns deles estão no mundo extra físico, outros estão no mundo físico sim. Alguns só podem ser visualizados com a ajuda de equipamento infravermelho, de câmeras ou até de lanternas como lanterna infravermelha é possível se localizar algum desses aparelhos. O que estão no mundo físico, eles realmente podem ser vistos com a ajuda do infravermelho. Já os que estão no mundo extra físico já dependem um pouco mais de capacidade interior de cada um. A capacidade extra sensorial que cada um tem. Mas vocês podem analisar, por exemplo, esses objetos que foram filmados pelo UFOs Bahia, que algumas pessoas têm feito perguntas a mim, têm questionado sobre a procedência desses objetos. E pedido até a minha opinião a respeito deles. O que eu posso estar adiantando para vocês nesse momento é que onde eu moro, eu às vezes faço uma fogueira à noite. E quando tem pessoas aqui em casa, quando tem amigos, a gente sobe e faz uma fogueira. Então nessas oportunidades a gente tem tido a experiência de ver algum desses objetos se aproximando de uma das entradas. Porque não é só uma entrada que existe, de uma das entradas, de uma das passagens. Também não só os greys reptilianos que estão aqui, mas existem também outras espécies. Então eles vêm em altíssima velocidade, assim, muito, muito rápido que um avião. Até porque aqui perto tem uma rota, os aviões passam constantemente, então aqui não é nenhum mistério em distinguir um avião de um veículo aéreo antigravidade, um VAG. Então eles vêm em altíssima velocidade e depois eles reduzem bruscamente a velocidade. Quando eles reduzem a velocidade, eles ficam transparentes. Eles vão navegando transparente durante algum tempo e daí eles somem por completo. Eu acredito que no momento que eles somem, eles estão fazendo o teleporte, estão teleportando para a parte interior da base, que fica em cavernas gigantescas, aqui na Chapada Diamantina, as bases que eles utilizam. Possivelmente esses objetos que foram filmados, que têm sido até fotografados, que eles ficam transparentes. Isso pode ser ou algum disfarce deles ou mesmo até uma reação do campo magnético desses aparelhos com a atmosfera e tudo, quando eles estão em baixa velocidade. Eu mesmo tive a oportunidade de ver um objeto, de onde eu estava vendo, eu acredito que a uma distância de talvez uns 5 a 7 quilômetros mais ou menos de distância de onde eu estava. Era um objeto que de onde eu estava dava para ver, era do tamanho maior que uma lua quando nasce no litoral. Era um objeto azul, assim branco com uma aura azul. Ele deixava um rastro no céu, ele veio em altíssima velocidade e depois ele reduziu bruscamente a velocidade. Navegou algum tempo, bem devagar e depois ele sumiu, por completo assim, sumiu. Então a gente percebe que existem realmente momentos em que eles se tornam invisíveis. Isso eu percebi desde quando eu vim morar aqui na Chapada Diamantina, na década de 90, eu cheguei aqui em 92. Quer dizer, vim morar em 92, mas desde o final da década de 80 que eu já andava muito aqui pela Chapada Diamantina, vinha constantemente. Eu tive a oportunidade de andar muito pelas serras, de viajar sozinho, acampar, dormir em cavernas e tudo. Alguns momentos eu via quando eu passava um vácuo assim, puxado assim por uma força mesmo assim, deslocando as árvores em um local só. A gente via perfeitamente, quer dizer, eu via perfeitamente que era um objeto que estava passando ali naquele local que aquele objeto estava passando. Existia justamente um deslocamento, deslocamento, as árvores se moviam. E quando eu estava mais sensível em meditação, que eu faço meditação já há muito tempo, eu conseguia perceber um som, um som bem sutil, bem sutil, bem sutil. Desde essa época foi que despertou em minha curiosidade em fazer as pesquisas, em estudar sobre esses objetos. Então eu vou estar passando um vídeo que vocês vão poder analisar. Esse vídeo vocês vão poder verificar, por exemplo, que foi filmado no Japão por um cinegrafista amador. Vocês vão poder ver quando o objeto passa se deslocando pela asa do avião. Próximo à asa do avião, esse vídeo foi reproduzido pelo History Channel. E quando alguém que estudou, algum técnico, pesquisador, cientista, não sei quem foi, mas que estudou e eles perceberam, pelo depoimento do cinegrafista, que ele não conseguia ver o objeto fora da câmera, quer dizer, o objeto só era captado pela câmera. Então existem as lentes infravermelhas, as câmeras que filmam em infravermelho, que elas captam sim esses objetos. Eu até vou citar um exemplo para vocês, quem tiver a oportunidade de ir à Europa, por exemplo, de ir à Itália, vai poder comprovar isso. Meu filho foi à Itália recentemente, passou um mês lá, e eu pedi que ele trouxesse para mim uma lanterna infravermelha. Ele foi com minha nora, que fala muito bem italiano, e ela é italiana, e pesquisaram, procuraram nas melhores lojas, em Milão, em várias outras cidades da Itália. Enfim, as lanternas infravermelhas estão proibidas na Itália, provavelmente outros países também vão seguir o mesmo rumo. Eu mesmo estou tendo muita dificuldade para adquirir uma lanterna infravermelha, porque essa luz infravermelha, ela detecta com mais facilidade esses equipamentos, esses aparelhos que se tornam invisíveis aos olhos humanos. Até no vídeo do History Channel, eles dão alguma explicação mais detalhada sobre isso. Eu vou estar passando para vocês logo a seguir, vocês vão poder confirmar. E também vou estar passando o vídeo que o FUSBAIA fez, e que vocês também vão poder analisar e ver que tem alguma semelhança com o objeto que passou próximo do avião. Ela nunca foi transmitida pela TV. Um objeto faiscante parece estar em rota de colisão com um avião que se aproxima. A luz parece passar perigosamente perto da asa. A câmera segue o objeto enquanto sua forma se modifica. Primeiro parece uma bola sólida e quente. Depois, uma segunda fonte de calor se materializa. Finalmente, depois de três minutos, o objeto começa a sumir e depois desaparece. Apesar do objeto ser claramente visto pelo visor da câmera, quando o homem olha diretamente, não vê nada. O objeto é invisível a olho nu. O diretor do NERCA, Ted Rowe, e o investigador William Puckett, chamaram a atenção dos caçadores de OVNIs sobre incursões em aeroportos. É um vídeo muito convincente pelo mero fato de termos um objeto se aproximando de uma aeronave. Parece que a aeronave não viu o objeto. Esse vídeo é importante porque suspeitamos que ele demonstre que há categorias de fenômenos aéreos não identificados que não podem ser vistos a olho nu. Mas essa não é a primeira vez que um vídeo captura uma coisa que parece ser invisível. Uma investigação anterior viu uma filmagem do xerife do distrito de Veluja, na Flórida, mostrando um objeto em forma de altere no vídeo em infravermelho. O objeto também estava sobre um aeroporto e também era invisível a olho nu. Que tipo de tecnologia é capaz de deixar um objeto voador invisível? E por que a câmera pode ver o que não podemos? Pat encontra com Ted e o Dr. Peter Morse, do Departamento de Física da Universidade de Santa Mônica, para descobrir. Eu estou procurando respostas científicas. É possível que algo apareça em vídeo, mas não seja visto a olho nu? Ah, é claro. A luz visível é uma parte do espectro eletromagnético e só vemos uma pequena parte dele. Mas há todas as outras partes do espectro eletromagnético, os raios gamma, os raios X, ondas de rádio e infravermelhos. Nossos olhos não veem partes do espectro. Talvez essas sejam partes que não podemos ver. E se você usa uma câmera de vídeo assim, ela não é igual ao olho humano. Então captura informação do que vemos e do que não vemos com o nosso olho. Ted acredita numa explicação para o objeto por cima do Japão ser visível à câmera, mas não ao operador dela. É porque ele podia emitir luz infravermelha. O olho humano só pode ver uma pequena parte do espectro eletromagnético. A luz infravermelha está além desse alcance. Mas algumas câmeras de vídeo são mais sensíveis e podem ver mais do que o olho é capaz de ver. Inclusive a luz infravermelha. Esta é nossa lanterna infravermelha. Ela tem uma fonte de luz aqui que só emite infravermelho. Você não vai poder ver a olho nu. Se olhar aqui, estou piscando a lanterna direto no plástico. Então está ligado agora? Totalmente. Estou aqui com Adão e Chiquinho de Gatú, os dois guias locais. Adão e Inferno e Chiquinho de Gatú. Regulando a uma chiqueichen de fogo escolar. Liber cualidades que não estando sendo fecheadas para ser construidos. O que é a parte da época do nosso meio do piso escolar. O que é que é a parte do nosso avião? Agora, a gente pode desenhar aqui! A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém precisa de droga Ninguém precisa de carne Ninguém precisa de remédio Se tiver a plena convicção E que a cura está dentro de cada um